MSTs despejando moicanos mil, treme o temor tocaiado do cano fuzil, água parada, neus, escombros e rios, caem casarões de areia, almas e fios, trinta mendigos das dunas, dois se espreme os de frio, fode-se entre folhas, esperto, ninguém viu, das coxas e nos tijolos da dez anos moça sumiu, nos raros estádios e belos terrenos para os rios. A cidade toda com fome de seu anúncio, um fogo novo aquece uma pedra vício, asfalto quase retângulo no ar de um muro, no olhar o projeto de cruz do parque do dia duro, vende-se para fins toros e mais comerciais, capilho envelenado com um raticida eficaz, após minha infância, muitos risos são ósseos, nos raros estádios e belos terrenos baldios. Embora, leva a luz veloz semelhante a um onde, ao nada, entre muros de grãos gris e uma lua acinzentada, chumbo, cores dissolvidas e raiadas em cus eu vejo, e nada ou vale o azul saliente do luciferino desejo. Legenda por Sônia Ruberti